Como comprar na Shopee com segurança? Como saber se o vendedor da Shopee é de confiança? Se essa é uma das suas dúvidas, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque muitos compradores experientes da Shopee, e até mesmo aqueles que fazem as primeiras compras, têm essas mesmas dúvidas aí. Eu recebo comentários todos os dias se determinado produto vale a pena comprar na Shopee, se não vale, se é seguro ou se não é. Pensando nessas perguntas e atendendo esses pedidos, eu fiz esse vídeo respondendo essas perguntas para vocês, tá? É muito simples, mas você precisa prestar bastante atenção para você não cair em ciladas, tá? Então, por isso que eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mário, tá? Já deixa o seu joinha, o seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos que gostam de comprar na Shopee também. E eu vou deixar um recadinho aqui, eu vou deixar aqui na descrição alguns links, tá? Cupons de desconto, ofertas, relâmpago e demais ofertas da Shopee. Bom, para saber comprar da maneira mais confiável e saber se o vendedor é de confiança, eu vou te mostrar alguns detalhezinhos e para isso a gente vai na tela do meu computador. Tudo que eu vou fazer na tela do meu computador dá para fazer pelo celular também, só que pelo computador fica mais fácil para mostrar alguns detalhes, mas é a mesma coisa, todos os detalhes são os mesmos. Bora lá então que eu vou mostrar para você. Bom, pessoal, eu estou aqui na tela inicial da Shopee, no site, tá? Mas tudo que eu fizer aqui, você consegue fazer pelo celular. Então eu vou digitar um produto aqui para a gente mostrar como saber se o vendedor é confiável ou não, tá? Então eu vou digitar um produto aqui, ó. Bom, digitei aqui, ó, Fone Hello, tá? Hello é uma marca subsidiária da Xiaomi, ou seja, uma marca deles, tá? Então é um produto aí que você já tem qualidade, né? De primeiro, então a gente vai tentar procurar um produto aqui, ó, que seja legal, que tenha algumas avaliações. Bom, primeiramente, antes de eu entrar no detalhe do produto, o que é legal aqui mostrar para você é o seguinte, você digitou o produto ali, nota aqui, ó, classificar por relevância, mais recente, em destaque, preço. Os produtos que aparecem em relevância e em destaque, você pode até clicar, às vezes muda, às vezes não. Na maioria dos casos, vão aparecer os produtos que são os mais vendidos, os que têm melhores avaliações. Então é importante você reparar nisso, né? Se, olha para você ver aqui, ó, eu coloquei lá em destaque, ó, 18 vendidos, tudo com 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, ou seja, isso já é um bom indicativo para você, tá? Se você está procurando um produto com boa avaliação, que você tem receio de comprar, vai nesse com destaque, dá uma olhadinha aí, que fica uma dica campeã para você pegar um produto com mais avaliações. Dito isso, então, a gente está aqui no destaque, né? Eu vou selecionar um desses fones aqui, eu queria um com mais vendas, para poder ter mais dados aqui, mas aqui tem poucas vendas, né? 4, 5, 21, vamos ver se eu acho mais alguma coisa com mais vendas. Bom, eu vou mudar o produto aqui, só para a gente pegar um com mais vendas aqui, tá bom? Pessoal, esse é o Y68, um reloginho que eu fiz vários vídeos sobre ele, e olha só esse aqui, ó, esse vídeo aqui interessante, porque olha só, 80 mil vendidos, então a gente vai ter um nível de qualificação dessas avaliações mais preciso, tá? Então eu vou abrir ele aqui, o que a gente tem que analisar? Aqui está a foto do produto, vai ler com calma o título, tá? Você vai ler a descrição, e aqui, e qual o segredo? Em linhas gerais, pessoal, para você fazer uma boa compra na Shopee, você tem que avaliar se o produto tem avaliação, tá? E se o vendedor tem boas avaliações, são duas coisas aí em conjunto, tá? E não esquecer de ler o título e ler a descrição com atenção, porque às vezes tem alguns vendedores malandros, coloca a foto de um relógio, por exemplo, e vende só a pulseira, então, às vezes está escrito lá naquele, no rodapé da descrição, então assim, lê com calma, tá? Esse caso aqui, por exemplo, olha só, 21 mil avaliações, 20 mil avaliações, né, no caso, 80 mil vendidos, então você tem um baita número de avaliação, e olha a média, 4.8. Só por aqui você vê que esse vendedor, que esse produto aqui, que essa avaliação aqui é do produto, tá? Ele é bem qualificado, é um produto bacana, já pode considerar na sua compra aí. E aqui a gente vai para as avaliações, vamos analisar o que o pessoal está falando desse produto, então você vai clicar aqui, ou abaixa a página, tá? Aqui então, ó, média de 4.8 de 5, ou seja, acima de 4.2, eu já considero muito boa a avaliação, tá? Então aqui, ó, essa moça está falando 5 estrelas, ela falou que está tudo certinho, essa outra pessoa aqui embaixo, tudo certinho, as avaliações aqui, está por ordem de tempo, né? Ó, mais pessoas elogiando o produto, muitos elogios, tá? E aqui é legal que você pode ver o vídeo que as pessoas postam, eu recomendo você fazer isso, para ver se o vídeo real do produto é como você está procurando, realmente é o vídeo do produto real mesmo, é compatível com o que você procura, olha, aqui é como ele vem, olha que bacana, vem todo embaladinho, vem certinho, ó, caixinha, recomendo que você analise sempre os vídeos, sempre as fotos, tá? Isso é muito importante para você aí, bacana, olha as fotos reais do produto, então na hora de comprar, sempre analise isso, tá? Pessoal, só um adendo, eu estava me esquecendo, então a gente viu que esse produto tem uma avaliação legal, 4.8 de 5 estrelas, tá? Você pode filtrar também para ver as avaliações, aqui, ó, você pode ver só as 5 estrelas, você pode ver só as 4, e as ruins, por exemplo, aqui, ó, 1 estrela, 2 estrelas, dá uma analisada nas ruins também, né? Então aqui você tem as opções, para você ver as avaliações ruins também, só lembrando que, dificilmente você vai encontrar um produto 5 estrelas, que não tem nenhuma crítica, às vezes as críticas elas são encabidas, São injustas, né? Às vezes o vendedor não tem culpa de amassar o produto no transporte, e as pessoas não entendem isso e criticam, então assim, você tem que ponderar e sempre equilibrar, né? Essas avaliações também, as negativas e as positivas, nesse caso é 4.8 de 5, é muito bom, consideravelmente bacana esse produto aqui, então só esse adendo que eu estava esquecendo, tá? E no caso aqui você vai ler essa resolução, essa descrição aqui do produto com calma, Tá vendo? Esse aqui, o que ele vem, ó, vem o relógio, vem a pulseira, vem o manual, tá? É claro que vem tudo certinho, então é um produto que eu acho legal, o link já é de segurança, na minha opinião, olhando dessa forma, né? Tem bastante avaliação, ou seja, o vendedor vendeu muito desse produto, e tem muita avaliação, ou seja, você tem bastante dados para ter certeza do que eu estou te falando. Bom, a gente já viu que o produto é bem avaliado, tá? É bem legal, ó, só ler a descrição com calma, eu não li, tá? Eu só estou fazendo uma análise por cima, mas assim, então recomendo que você lê a descrição, senão vai ficar muito longo aqui esse vídeo, mas de cara, eu já acho que o produto é bem legal. Agora os dados da loja, essa aqui, Shenjai aqui, ó, não sei como pronuncia, mas essa é a loja, de início você vê, ó, a loja tem 188 mil avaliações, é muita coisa, uma loja grande, com 330 produtos, tempo de resposta do chat, isso aqui, ó, é legal, dentro de horas, tá? Está respondendo rápido, essa porcentagem de chat, eu não recomendo você ficar muito preso nisso não, porque ele considera também, não só a taxa de resposta dessa loja como vendedora, como ela compradora, então às vezes ela recebe uma resposta, né, do vendedor que ela está comprando, ela necessariamente não responde, então isso derruba essa taxa, então não considere muito isso, você só considere se for abaixo de 50, abaixo de 30, se for um produto muito técnico, que você precisa de muita informação, aí você precisa conversar com o vendedor, e aí é bom você considerar uma taxa baixa, essa parte sim, tá? É uma loja 17 meses só, que está aqui no Shopee, e com 33 mil seguidores, uma loja enorme, e uma loja bem bacana, então vamos lá, vamos avaliar essa loja, então a gente vai abrir aqui o perfil da loja, o perfil da loja aberto, tá? Nessa etapa a gente já avaliou o produto, então o produto tem 4.8 de estrelas, muito bem avaliado, a maioria das avaliações são positivas, você viu as fotos, viu os vídeos, o produto realmente confere com o que ele está colocando, você leu a descrição, a descrição bateu, é legal, cara, está tudo pronto para comprar, só falta checar a loja, a gente abre o perfil da loja, produtos 330, uma loja grande, ela está seguindo apenas um, isso aqui não muda nada, taxa de resposta eu já falei, seguidores, tem bastante gente seguindo essa loja, e a avaliação da loja, o mais importante é isso aqui, galera, é uma loja muito bem avaliada, com 4.7 e com 188 mil, então você imagina, para chegar a essa nota de 4.7, com 188 mil notas, ela é muito bem avaliada, então assim, é uma loja ok, eu já compraria esse produto aqui, por conta disso, tá? E aqui na loja, se você quiser, tem vários cupons ainda de desconto, dessa loja aqui, eu vou ter que deixar o link desse produto aqui, se você quiser analisar, que é um produto bacana, um produto de confiança, você pode estar comprando, tem a descrição da loja, não conheço a loja, não conheço os donos, até porque é uma loja da China, não tem nenhum contato, só estou usando de exemplo, que é uma loja muito bem avaliada, então é interessante eu indicar, um produto bacana, para vocês que estão vendo, aqui tem vários produtos da loja, também tem mais coisas aqui, e vários cupons, então é uma loja bacana, para você analisar, esse perfil aqui, então pessoal, resumindo, essa primeira etapa, esse produto é legal, Mário? É legal, você compraria? Mário, eu compraria sim, agora eu vou fazer uma outra pesquisa, e vou usar um exemplo, um pouco diferente, de um produto que não tem muita avaliação, para te mostrar um lado oposto, desse daqui, tá bom? Então vamos lá, na tela inicial da Shopee, eu vou clicar aqui, vou digitar um outro modelo, smartwatch V6, por exemplo, vamos pegar um aqui, que não tem avaliação, esse aqui, então esse aqui, de cara não tem avaliação, esse smartwatch azul aqui, Mário, estou de cara com esse relógio aqui, o que eu faço, é bom ou não é? Primeira coisa, você vai avaliar aqui, ele tem zero vendido, nenhuma avaliação, logicamente, uma coisa depende da outra, você tem que ter vendidos, e aí as pessoas que compram, vão avaliar, então isso é normal, isso, estar sem vendas, e sem avaliações, não significa que o produto é ruim, e não significa que o vendedor é ruim, isso significa, basicamente, que é um anúncio novo, o cara acabou de colocar um anúncio novo, então, vai estar zerado, ou o cara pode ser um vendedor novo, vai estar zerado, e todo mundo começa do zero, então, você não pode ter esse preconceito, dessa forma, por não ter nada, nesse caso aqui, eu também não conheço a loja, eu não conheço donos, não conheço nada, não tenho nenhum tipo de contato, eu estou só dando um exemplo, nesse caso então, você avalia aqui, você não tem nada, nenhuma avaliação, nem nada, você tem uma faixa de preço aqui, que é um produto barato, baixo custo, ou seja, se você fosse arriscar, 30 reais, vamos arredondar aqui, talvez, não faça uma diferença muito grande para você, no seu dinheiro, no seu orçamento, então, na teoria, vamos pensar que daria para arriscar, então, eu, Mário, penso assim, se você tem um produto com zero avaliação aqui, nenhuma avaliação, e tem um preço, vamos supor, uns 300 reais, um valor um pouquinho mais caro, eu recomendo dar uma olhada na loja, então, vamos dar uma olhadinha na loja, aqui pessoal, é a loja, eu vou abrir o perfil dela, para a gente analisar com um pouquinho mais de calma, abrindo aqui, esse nome estranho, que eu não sei pronunciar, mas vamos lá, vamos analisar, tem 321 produtos, na linha dela, com a taxa de chat legal, 71%, ela responde rápido, os compradores, seguidores bastante, e avaliação da loja, olha só galera, 4.9, é quase perfeito, 5 estrelas, é o máximo de 4.9, e 7 mil notas, então é muito bacana, essa loja é muito bacana, muito legal, está um ano e um mês no Shopee, então assim, logo de cara, é uma loja de qualidade, vale a pena, resumindo aqui, a gente analisou o perfil da loja aqui, o perfil da loja é muito de confiança, é bacana, aquele produto significa que ela acabou de colocar um anúncio novo, por isso que não tem venda, por isso que não tem avaliação, o que você vai fazer no caso, então, a loja é de confiança, você vai analisar o produto, a gente está voltando aqui, você vai ler o título dele, vê se ele está nos conformes do que você procura, você vai ler a descrição do produto, se é isso mesmo, com muita atenção, e aí assim você pode comprar com segurança, nesse caso, mesmo você não tendo avaliação desse produto. Agora, Mário, e se a loja não tiver muitas avaliações, e se o produto não tiver avaliações o suficiente? Vamos ver se a gente acha um exemplo disso. Para exemplificar esse caso, eu joguei aqui o V6, que a gente manteve a pesquisa anterior, só coloquei aqui um filtro para o preço mais barato, geralmente as lojas novas, elas precisam diminuir o preço do produto para tentar entrar na briga, então, se você jogar para baixo o preço crescente, começa do mais baixo para cima, eu selecionei essa pulseira aqui, a gente vai abrir ela aqui, e vamos analisar aqui, produto, nenhuma venda, nenhuma avaliação, como a gente já viu, essa aqui tem cupons de desconto, olha que legal, tem muitos cupons aqui para você pegar, vamos ver a loja, então a gente já tem aqui a loja aqui, essa loja é chamada shopper.br, vamos abrir o perfil dela ali, no cantinho, e vamos analisar, pessoal, é uma loja que tem muitos produtos cadastrados, essa loja aqui, apesar aqui que ela já tem uma qualificação positiva, mas são 13 notinhas só, é uma loja nova, olha só, ela está 3 meses só no mercado, seguidores 67, uma taxa de resposta baixa, mas olha só, ela já tem uma nota positiva, então aqui você já consegue considerar, você consegue até clicar aqui, e ver o que o pessoal está falando dessa loja, você clica, pessoal elogiando aqui, 5 estrelas, produto chegou certo, tal, 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 aí o cara fala algumas coisas aqui, algumas avaliações negativas, você consegue analisar essa loja aqui. Bom pessoal, supondo que a loja não tenha avaliação, que seja uma avaliação bem pequena, poucas pessoas, um mês só aqui, e o produto também não tenha nada, o que você faria, Mario? Bom, nesse caso, eu analisaria o título do produto, a descrição, está de acordo? É isso que eu estou procurando? É, segundo passo, analisaria o preço, se o preço for barato, é um preço que não vai me fazer falta, mesmo que dê devolução, eu arriscaria sim, vamos supor, um produto de 20 reais, por exemplo, agora, se for um produto de 300 reais, 400, eu já não arriscaria, eu, Mario, tal, essa é a opinião pessoal minha, prefiro comprar em valores mais altos, de loja, de confiança, Ah, Mario, mas a Shopee não é confiável, a Shopee não dá garantia, dá, mas assim, até rolar o processo de devolução, você vai entrar com o produto de devolução, o vendedor tem um prazo para resposta, aí a Shopee vai intervir, e dá o processo em favor seu, se ele não enviar o produto, isso, às vezes, demanda uma semana, uns cinco dias, esse dinheiro vai ficar parado, então, tem muita gente que vai me perguntar muito, de televisão, de geladeira, então, assim, é um valor, eu, Mario, só compro se tiver confiança, só se tiver um vendedor, com várias avaliações positivas, não vou comprar uma geladeira de um cara que não tem nada, entendeu, porque um valor de R$1.800,00 para mim faz a diferença, imagina que para você também, então, você fica com o dinheiro parado ali, entende, é nesse sentido que eu estou te dando essas dicas aí, então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, o link da Shopee, o site oficial deles, link de cupons, desconto, de oferta, tudo que eu achar, está aqui na descrição, tá, e já peço para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos que gostam da Shopee, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.